Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre hipnose, regressão, saber se a parapsicologia usa alguma bola de cristal, alguma coisa, alguma mágica para descobrir essas coisas. E a gente está recebendo aqui a Andréia Farias. Seja bem-vinda no programa, Andréia. Obrigada. Muito bom ter aqui. Então, Andréia, explica para as pessoas em casa o que é a parapsicologia, como é que funciona a regressão, como é que funcionam essas etapas. Vamos falar então da prática clínica. Isso. Uma sessão de parapsicologia tem a primeira parte que é uma conversa, uma entrevista, onde você vai vir com alguma demanda, alguma queixa, uma busca, de repente quer... Perder algum medo. Perder um medo, ficar mais seguro para dar palestras. Ou algum tipo de desenvolvimento, ou também um trauma, algo que está te prejudicando. Sim. Na segunda parte desta mesma sessão, na minha prática clínica, a gente já vai para o divã, vai fazer um relaxamento, uma visualização criativa, ou hipnose. E nós vamos usar diversos métodos. O método que for necessário naquele momento. Encaixa para o paciente. E aí pode ser regressão, pode ser diversos métodos. A gente pode falar um pouquinho de cada um deles também. Eu tenho medo, vamos dizer, vamos puxar lá o que tu falou de exemplo. Me apresentar em público. Eu vou apresentar um trabalho lá na escola ou na faculdade, eu não consigo apresentar, dá dor de barriga antes, a mão fica suando. Encaixa? Isso. Aí, pela conversa, a gente vai descobrir. Tu tem medo do que? Ah, que o outro vai te julgar, que vão rir. Isso. Normalmente é isso, né? A gente pensa, o que eu estou pensando de mim? Isso. Ou alguns, ah, que eu vou esquecer tudo, que vai me dar um branco. Vamos descobrir qual é o seu maior medo. Daí, depois a gente vai para a sessão no divã. Sim. E vamos, por exemplo, fazer uma visualização. Vai se ver dando uma palestra nessa visualização, eu vou te orientando. Eu te pergunto o que tu veio. Ah, tu vai perguntando. Ah, eu estou me vendo, tem um número X de pessoas. Isso. E eu vou dizer, ah, qual é o cheiro desse ambiente? Tu sente os teus pés tocando o chão, vou puxando pelos sentidos. Ah, então a pessoa tem que sentir que está lá no lugar para ir perdendo. Isso, vai ficando muito real. Que legal. E como tudo no processo do imaginário, tu pode visualizar todo mundo rindo ou todo mundo quieto. Aquilo que te trouxe é mais conforto para que tu possa apresentar o trabalho, dar a palestra. Sim. Porque para o cérebro não tem diferença o que tu vive ou o que tu imagina. Então, nesses caminhos neurais, quando tu faz uma visualização criativa... Sim. Que acontece... Para ele é igual? É igual. Então, tu já tem... Ah, eu já dei uma palestra e já aconteceu, já deu tudo certo. Isso, isso. Já tem esse registro. E é com esse registro que tu vai se fortalecer para poder dar a palestra. Bacana, que bacana isso. E o... Então, aí tu usa a hipnose para fazer isso? Uso, uso a hipnose também. Tá, mas a hipnose, né? As pessoas mais ou menos já logo pensam, né? Com aquele relógio lá balançando. É assim? Não. Isso é só fantasia, só lá no filme. Não, tem também. Tem também? Isso é um método para te induzir. Isso, isso. Então, eu posso te induzir usando um relógio, né? Para que tu chegue nesse estado de hipnose. Eu posso induzir por meio de... Pedir para te visualizar alguma coisa e dessa concentração... Entrar no estado. Tu vai entrar nesse estado, sugerindo um relaxamento progressivo do teu corpo, também é uma alternativa. Tem diversos métodos. É que a gente vê muito a hipnose de show. Na prática clínica, ninguém vai ficar com um relógio ou alguma coisa assim. Porque tu já tem um porquê, tu já tem um desejo ali. Sim. Então, a gente vai trabalhar dentro desse teu desejo, dessa tua busca. É bem simples, bem seguro. Então, é isso que eu ia te falar. Muita gente já tem medo de fazer terapia, ir para o psicólogo. Já tem esse receio, né? Ah, psicólogo é para tratar louco e tal, né? Tem isso ainda no senso comum, né? E aí, vai pensar assim, poxa, peraí, ela vai fazer hipnose comigo e ela vai descobrir todos os meus segredos. É assim ou não é assim? Eu só vou falar o que tu vai perguntar ou tu vai naquele caminho lá que tu... Ah, não, ele tem medo disso. Então, é isso que eu quero... que ele quer melhorar? É isso? Você está o tempo inteiro consciente, não precisa ter medo. Ah, fica consciente. Sim. Não vou descobrir nenhum segredo. É uma permissão tua. Por exemplo, a gente pode visualizar... Tu começa a descrever para mim que está no meio de uma mata e aí eu peço para tu visualizar algumas portas e tu vê uma porta que não... de repente escura, digamos. Ah, essa eu não quero entrar. Eu te pergunto, tu quer entrar? Não quer entrar? Quer voltar para o início da visualização? Quer seguir? É tudo normal, natural, como a gente está conversando agora. Ah, é mesmo? É. Interessante, tá? Mas aí, tu que induz ele, ó, eu quero que tu vá numa floresta, não, vem da fantasia dele. Ah, não é fantasia, né? É na visualização. Isso, vem do pensamento dele. É muito real, assim, tu pode descrever até uma formiguinha. A imagem fica muito nítida nesse estado. Interessante. Em alguns momentos ela foge, mas tu tem consciência de estar dentro da sala, fazendo terapia e está... Como quando tu assiste TV? Tu está vendo TV, às vezes aquilo te emociona, tu fica focado, fica completamente envolvido pelo filme, mas tu sabe que está na sua sala. Sim, sim. É a mesma coisa. Muito, muito segura. Quantas sessões eu preciso fazer para que eu, né, consiga, vamos dizer, perder o medo de falar em público? Vamos pegar esse exemplo. O número de sessões não tem como precisar. Porque é de cada um, é desse desejo verdadeiro. Por quê? Muitas vezes esse medo não é o que mais te assombra. De repente, tu não tem medo de falar em público. Tu tem medo de ganhar dinheiro e se tu ganhar dinheiro, tu vai ter que sair da casa dos teus pais. É outra coisa. É verdade. E isso, é isso que a gente vai descobrir em terapia. É verdade, tem muito isso mesmo. Outro medo. Sim. O que acontece, o que é bem importante falar que tu colocou na tua pergunta, esse receio que algumas pessoas ainda têm de fazer terapia. Muitas, muitas pessoas têm esse tabu ainda, né? Isso. E graças a Deus, muitas outras pessoas já não têm. E num grupo, numa família, tu pode ter medo, mas alguém da tua família vai te orientar, vai sugerir que tu faça, vai contar uma história. Verdade. De que é bom, de que é seguro. E tu vai conseguir melhorar por meio da terapia, né? Sim, sim, sim. Porque tem gente que fica, às vezes, deprimido, fica sem vontade de viver, não vai ter vontade nem de fazer terapia. A família tem que ajudar. É verdade, é verdade. Como é que a pessoa vai ter vontade? Ela já não tem vontade de nada, nem de comer. Depressão é um exemplo, né? A pessoa não tem vontade de fazer nada mesmo, né? E como é que essa pessoa vai sair lá da cama e vai até um terapeuta? Ou ela é muito imediatista, então ela já quer tomar medicamento forte, melhorar do dia para a noite. E ela vai pela internet lá pesquisar qual remédio ela deve tomar e, né? Normalmente as pessoas fazem isso, né? Que é super errado, né? É, tem que ter alguém que tem que auxiliar e tem que dizer, calma, vamos devagar, né? Vamos tentar outra maneira. Sim, sim. E a regressão? Porque também é outra coisa que as pessoas têm dúvida, né? Eu consigo lá entrar, ver quando eu estava no útero ou ver o que eu era nas vidas passadas. Existe isso mesmo? Existe, é muito real. É, Andréia. Não tem como dizer que não foi verdadeiro. Que acontece bastante. As pessoas começam a descrever todo um enredo, todos os elementos que não são desse momento. E com todas as vivências, as sensações daquele momento, é tudo muito nítido. Muito real. Muito real. Normalmente aí a gente pode fazer fechamento daquela situação. Foi uma situação traumática, então compreender que aquilo ficou numa outra existência, numa outra vida. Como faz esse fechamento? Por meio de palavras. As palavras que ali no começo daquela primeira conversa, eu vou pegando uma palavra ou outra que tu fala, do teu vocabulário, que aquilo te toca. E é com esse material que eu vou trabalhar. Então, ir junto no meio da sessão, durante o tempo inteirinho, a gente fica conversando. E eu pergunto, o que tu quer falar? O que tu falaria para essa pessoa que nesse momento sofreu isso hoje, sabendo que a gente tem um mundo muito mais livre, com muito mais possibilidades. O que tu diria? Aí tu, ah, eu diria isso, diria aquilo, diria que vai passar, que eu vou superar. É muito legal. Muito legal. E aí trabalha nesse nível quântico. Muito interessante. Intuição, sonho, entra nesse campo também? É, algumas pessoas... Se as pessoas procuram porque tem muitas intuições, seria essa... É, eu vou dar um exemplo, tá? Esse avião que caiu lá na França, teve um passageiro, ou alguns passageiros, que não entraram no avião por alguma intuição que eles tiveram, né? Para não ir viajar naquele avião. Existe isso? Existe. Eu tenho um sopro lá, às vezes, sem saber que é um sopro, ah, não, eu não vou, eu vou atrasar. O rapaz ainda comentou que ele nunca atrasou, ele era pontual, naquele dia ele atrasou, não consigo chegar em tempo lá para pegar o avião para ir. E colocar a outra pessoa no lugar, né? Porque a outra pessoa morreu. Assusta muito. Muito, assusta muito. Porque se a gente pensar nisso, seria uma pré-cognição. Então ele viu ou sentiu, percebeu de alguma forma algo que ia acontecer. Se a gente pensa que há pré-cognição, a gente pode pensar então que há destino, destino. Isso. E aí? Fica difícil pensar num mundo com destino. Outras pessoas, algumas acreditam, outras não. Não, é. Mas quando alguém procura a terapia, porque teve muitas ou algumas pré-cognições, ou como tu falou, intuição, e aquilo assusta, só assusta porque é coisa ruim. É isso que eu ia te falar. Normalmente a intuição, né? A maioria das intuições, vai acontecer alguma coisa ruim, né? É um preconceito, porque a gente tem muitas intuições boas. Sim, boas, é. Só que... Não aparece. Não deu problema, então segue o baile, né? A vida vai acontecendo. Claro. Mas quando acontece algo ruim, a gente se preocupa. Mas a gente tem intuição, pré-cognição de coisas boas. A gente sabe, vai dar certo, vai acontecer. Isso, pensamento positivo e tal, né? Aquela coisa da energia que a gente conversou antes, né? Que existe uma energia mesmo entre nós que a gente não consegue ver ainda, né, Andréia? E a gente tem que saber trabalhar com essa energia, né? Ah, nessa questão da energia, outra coisa que eu acho bárbara, se a gente trabalhar, então, com destino, mas com destino diverso, com várias possibilidades. No universo quântico, de várias possibilidades. Hoje, é real a gente estar aqui fazendo essa entrevista. Isso. Mas a gente poderia estar fazendo outra coisa. Isso seria real. Então, por meio das nossas escolhas, a gente está em determinada frequência e essas coisas estão acontecendo. E em terapia, a gente pode ir mudando essa frequência e trocar a nossa realidade. Quer dizer, a gente pode trocar a nossa realidade sempre? A todo momento. Mas quando a gente está desgostoso e quer mudar, a terapia ajuda muito. Aí, até várias pessoas falam para mim, olha, aquilo que foi conversado durante a sessão, no meio da semana eu já recebi uma proposta, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Claro, vai mudando essa frequência e uma outra realidade vai acontecendo dentro desse meu desejo. Mas, assim, também acontece muito assim, uma pessoa fuma durante 30 anos da vida dela. Ou bebe, ou tem um vício de comer e tal, qualquer vício, tá? Então, ela tem esse vício durante muitos anos. Tirar um vício de alguém não é fácil, né? De uma hora para outra. A pessoa tem que querer muito, né? E essa mudança para ela tem que ser também muito positiva, tem que dar prazer para ela, né? Ela tem que ter um ganho. Tem que ter um ganho, né? Aí a gente vai... Ninguém muda assim, né? Por mudar, né? Isso. Fica bem parecido com o exemplo da palestra. Às vezes, a pessoa, aquele medo de parar de fumar é porque... Às vezes, é o único momento que ela sai de dentro de casa, aquela casa com barulho, briga, e ela vai para a rua e fuma o cigarrinho dela, sossegada. Isso mesmo. Ou algo que ela não gosta de fazer. Ah, deixa para depois. Vou fumar meu cigarrinho. Isso ela vai ter que perceber. Vai acontecer essa percepção. Vai. Por meio da terapia, aí ela vai ver, ó, não é bem o cigarro que eu quero. Ela acostumou tanto, né? Isso. É aquele meio minutinho ali, eu... Às vezes, eu até ficar com um cheiro que não é bom para afastar o parceiro. Também tem isso. Tem tantas coisas que vão além do que a gente imagina. Verdade. Os equipamentos que tu usa na hora do relacionamento. Eu sei que tem luzes, tem alguns equipamentos, né? É, o que eu mais uso é cromoterapia. Tá, como é que funciona? Como funciona a terapia? É, a cromoterapia. Como é que é isso? É, a luz em determinado ponto do corpo. Então, a luz relaxa? Isso, eu uso a luz relaxante. Ah, uma azul, não é? Azul. Azul. É, e uso também a luz verde para algum momento, assim, mais para a cura do corpo físico. Eu te falo isso, sabe por quê? Eu moro num apartamento e tem um prédio na frente do meu que tem um banheiro que fica com uma luz acesa azul, quase toda noite. Azul, direto, direto. Eu falo, mas o que é isso, né? Que luz azul dentro do banheiro ainda, né? E o prédio fica longe, não dá para ver nada, só dá para ver na janelinha do banheiro ali em cima. E aí eu fui pesquisar o que era aquela luz azul. E aí eu descobri que era uma terapia que era feita, algumas pessoas faziam terapia com essa luz azul. Auxilia no relaxamento, para a pessoa se reequilibrar, melhorar esse sistema nervoso que está abalado. Aí é o azul. Interessante, mas aí como é que tu faz? Tu tem alguma canetinha aqui? Tem, existe também, né? Canetas. Eu tenho caneta, tenho também luminária, uso os pontos. Aí já é uma prática minha. Ah, é a tua prática. É, não tanto que a gente aprende numa formação de parapsicologia. Eu que resolvi agregar. Eu uso quando algumas pessoas permitem também o reiki, aplico símbolos e a pessoa já vai sendo trabalhada com o reiki durante a sessão. Então, eu penso, se eu tenho esse conhecimento, por que não usar? Então, eu procuro fazer uma sessão bem completa, porque falar da gente nunca é muito fácil. Não. Ninguém gosta de falar de si mesmo, né? Isso. E para mudar alguma coisa, ter este movimento. Então, eu procuro fazer com que a pessoa saia da sessão se sentindo mais leve, melhor. Porque é difícil, às vezes, ficar falando uma sessão inteira dos problemas. É preciso ver um pouco de solução, ter um pouco de relaxamento. Eu faço práticas de meditação também. Ah, faço também. Com alguns, sempre na abertura. Usa várias ferramentas. Várias ferramentas. Depende muito da abertura da pessoa que me procura, do tipo de religião. Para alguns, eu só faço a terapia mais, assim, mais crua possível. Sim. Porque é isso que a pessoa quer, o que dá resultado para ela. O outro já adora cromoterapia, relaxamento. Adora fazer um pouco de meditação. Falar, eu me sinto muito bem, me sinto leve. Mas eu, como profissional, tenho que perceber essa pessoa que me procura. Com certeza. Dentro das crenças dela para poder trabalhar com o que é dela. É como tu falou antes, a pessoa senta contigo primeiro e relata o que ela está ali. Qual é a demanda dela, né? E normalmente a demanda inicial não é a demanda lá do... Depois que aparece, né? Normalmente é outra, né, Andréia? Você fala, ah, eu tenho um grande problema porque eu sou muito ansiosa. Meu problema é a ansiedade. Não. Não é a ansiedade. O que te deixa ansiosa? A ansiedade é um sintoma. Verdade. É, como o doutor citou, o cigarro pode estar fumando para colocar o parceiro longe, que o parceiro não gosta de cigarro e aí é uma maneira de afastar o parceiro. Quando que alguém iria pensar nisso, né? Só dentro de uma terapia mesmo, ali conversando, trocando ideias, né? A parapsicologia, ela pode tratar com depressão, pânico, fobia. A gagueira, trata tudo isso? Tudo, tudo. Gagueira. Gagueira. Até nós temos um colega aqui que perguntou sobre isso, né? A gagueira também. Sim, gagueira é a ansiedade. Então vamos tratar essa ansiedade. Para a gagueira, especificamente, a gente pode fazer uma hipnose focada, né? Direto para o problema. Então tem vários tipos de tratamento. Mas é sempre bom fazer a terapia e saber o, né, por que o gagueiro. Sim, sim. É porque a gagueira, até ele pergunta, a gagueira começa a pegar. A gagueira, normalmente, ela, né, não sei se é isso ou não, né? Algum trauma, ela deve ser muito complicada. E quando ele te perguntou, eu vi que tu respondeu, não, é fácil. É fácil mesmo, Andréia? Eu acho que tudo é fácil. Se você realmente tem esse olhar para quem te procura voltado para ele. O que está acontecendo contigo? Sim. Vamos trabalhar isso. Claro, claro. É, às vezes é uma coisa simples. É difícil impor. É fácil descobrir o que o outro tem. Claro. Se eu chegar, eu vou criar um método, eu vou usar só esse método. Vai, eu vou ter menos resultados. Ah, não, eu vou usar alguns métodos, mas eu vou usar esses métodos conforme a necessidade de cada um. E um respeito muito grande que a gente tem que ter de acreditar que o outro sabe o que é bom para ele. Que a resposta está dentro dele. Uma humildade muito grande como terapeuta. Mas como eu que trabalho com isso, não sei. Quem sabe é ele. É, quem sabe é ele. É, tu é a ponte, né? Isso. Tu vai levar para ele e a pessoa aceita ou não, né? Aí o aceitamento é dela, né? É telepatia. Tu acredita em telepatia? Ah, muito. Mesmo? Sim, porque eu acredito. Vamos ver, tem alguma... Por que tu não acredita? Então, porque, é, assim, tu já teve algum caso? Acho que a gente... Constantemente. De pensar. É, assim, agora tu falou, eu comecei a pensar. Às vezes acontece comigo assim, faz muito tempo que tu não vê alguém. E aí, naquele dia, por acaso, tu pensa na pessoa. Aquela pessoa aparece na tua frente. É, não foi por acaso. Foi telepatia. Isso é telepatia? Isso. É um dos exemplos. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Acho que várias pessoas também acontece isso, porque é muito estranho, né? Uma pessoa que tu não vê há alguns anos, e aí tu pensa naquela pessoa naquele dia, e aquela pessoa passa por ti naquele dia, ou liga, ou manda mensagem, ou aparece não sei o que, né? De alguma maneira. Isso é telepatia. É. Legal. Então, a gente pode se comunicar mentalmente. Sentir, às vezes, alguém que tu gosta muito. Tu sente que a pessoa, que ela tá bem, ou que ela não está bem, normalmente a gente percebe mais o ruim, né? Sim, sim. Vai mais claro. Ah, ele liga. Ah, realmente, ela não tá tão bem. Sim. É bem isso. Tu tem o consultório teu ali no centro, no Dias Velhos. No Dias Velhos. É isso. Eu vou pedir pro Jordi colocar o teu contato na tela. Quero espaçar o teu contato, teu telefone é 90... É 9914-2246. Esse é da TIM. Eu tenho um da Vivo que é 8462-3994. Tá, Jordi colocou na tela lá. Jordi, coloca também, lá tu tem também um blog, né? Isso. Hospital da Alma, é isso? Isso. Tá no teu blog, também tem lá, se a pessoa quiser entrar em contato contigo, por e-mail, tem também. Perfeito. Queria agradecer a tua presença. Obrigada. Adorei o papo, essa conversa eu adoro, né? Falar sobre psicologia, sobre parapsicologia, sobre pensamento, sobre... Isso aí eu gosto muito, então... O papo vai longe, né? Muito bom. Ah, que bom, eu também adoro. Obrigada. Obrigada pela presença. Adorei a entrevista. Valeu. Obrigada. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Inovação